O problema dessa máquina é que ela deu um erro, e o erro dessa máquina ficou na porta, vou mostrar aqui para você, mostrava a porta, então foi trocado essa chave, então se sua máquina der um erro, um erro de porta, então certamente o problema está na chave, foi tratada a chave, comprei essa, o dispositivo, vou colocar mais perto, o dispositivo da porta, essa aqui é 220, está o modelo, bom pessoal, original da Eletrolux, foi colocada da original, e a máquina ela voltou a funcionar normal, então se você tiver no meu canal aí, tiver essa máquina, e se ela der um erro no painel, o erro, o sistema, o problema está na trava, tá bom? Então tá aí pessoal, mais uma dica, acesse o nosso canal, nós vamos ter novidades para você resolver talvez o problema da sua máquina. Se você não souber não resolver, então chame um técnico mais perto da sua casa, certamente ele vai resolver o problema e sua máquina vai funcionar normalmente. Agora funciona, a trava ativou, e a máquina está funcionando agora perfeitamente. e a máquina está funcionando agora perfeitamente. Estou aqui no sistema normal. E aí está, só vou esperar para ver. E aí pessoal, mais uma dica, mais uma dica dos concertos Barroso, acesse o nosso canal e dê um ok, um joinha, tá bom? Para que a gente possa trazer mais novidades para vocês, ou mesmo procurar resolver algo de problema seu.